Galerinha do Blog Nijo, tô aqui pra mais uma entrevista com dois aqui precursores do sertanejo da nova geração. O sertanejo junto aos jovens João Bosco e Vinicius. Dois caras aí já tem uma estrada de 18? 18 anos, né? Canta desde pequeno, já tava vendo os vídeos antigos desses dias, né? Desde moleque, você viu um vídeo lá de Alcinópolis? Eu vi lá. Em 1998. É engraçado que às vezes a galera pensa que essas duplas que tem feito sucesso dos 5 anos pra cá, nasceu agora, montou agora, né? Então é bom pra galera entender. Uma das mais antigas somos nós e o Vinicius e o Victor Leão, né? Essas duplas que apareciam nos últimos 5 anos, que realmente tem mais de 10, 15 anos de estrada, de carreira, somos nós e o Victor Leão. São as menores de Fabriano também, né? Tem muito tempo de estrada. E a conversa vai ser tranquila, aquele bate-papo informal que vocês já conhecem aí no Blog Nejo, né? Já tava marcado, já um tempão no treino acontecia, né? Não. Sua agenda tá apertada. Tá, né? Às vezes eu posso, mas não pode. Terça-feira acho que eu vou estar lá no lançamento. Você vai estar bacana. O negócio vai ser bacana lá. O pessoal vai poder acompanhar também. Vamos começando algumas perguntas. É... Justamente sobre essa parte aí, desse preconceito que existe contra essas duplas mais recentes. Essas duplas que fizeram sucesso mais recentemente. Por que vocês acham assim, vocês como precursores? Porque, por exemplo, eu fiz um estudo uma vez, um estudo, né? A gente fala, parece até aquelas teorias de faculdade, né? Eu fiz um estudo no Blog Nejo falando assim, de certa forma o Bruno Marrone deu um pontapé inicial nessa mudança, fazendo um CD acústico, ao vivo. E depois vocês vieram com um CD mais ou menos com a mesma fórmula, só que atingiu de fato os jovens. Não tanto quanto o do Bruno Marrone tinha atingido. A fórmula era praticamente a mesma, mas atingiu um público novo. De lá pra cá, o que a gente mais vê é a gente reclamando da mudança. Ah, tá ruim demais, não sei o que tem. O que vocês atribuem essa reclamação de tanta gente pra essa mudança que ocorreu na música sertaneja, principalmente a partir de vocês? Você fala reclamação do público? Reclamação de gente, às vezes, mais conservadora, com questão de qualidade, questão de... Porque hoje em dia a gente vê que tá focando bastante também nas produções, no instrumental, e não tanto no vocal quanto era antigamente. Entendi. Eu acho que na realidade o preconceito, em primeiro lugar, tá na cabeça das pessoas. Em achar que porque um determinado artista, uma novidade surge no mercado, vai tá tomando o espaço dos outros. Eu acho que tudo aquilo que é bom, que soa bem, ela vem pra somar, e não pra tirar o espaço dos outros. Eu acho que se o seu espaço tá sendo tomado por um outro determinado artista, é porque alguma coisa de errado você tá fazendo dentro do seu trabalho. Eu acho que o preconceito começa por aí, entendeu? Às vezes as pessoas não param pra perceber que o mercado tá aí, tá aberto, tá expulso, todo mundo sabe hoje a fórmula. Internet. Hoje a internet, o trabalho tá sendo feito. Alguns pagam o preço e trabalham mais, correm mais atrás de música, de repertório, procuram tá sempre trabalhando em alto nível com os grandes produtores, e outros pretendem priorizar aquele trabalho que vem sendo feito há 20, 30, 40 anos, entendeu? E não mudar. Eu acho que isso é... A gente sempre que trabalha no fio da navalha, eu costumo dizer, a gente sempre tem margem de 50% de acerto e 50% de erro, de acordo com o projeto que a gente faz. Mas é claro que quando a gente tem esse acerto, o trabalho fica muito mais fácil. E a gente vê hoje artistas novos surgindo no mercado de trabalho e artistas competentes, porque se fossem incompetentes não estariam fazendo sucesso. Então eu acho que essa competência incomoda muita gente, entendeu? E eu acho que quando surge uma novidade, principalmente no gênero sertanejo hoje, que tá rico em novidades, eu acho que isso vem incomodando muita gente, principalmente gente que gosta de outros gêneros e que na realidade tá sendo ofuscado um pouco pelo gênero sertanejo porque o acerto hoje dentro da música sertanejo tá sendo muito grande. Então isso realmente incomoda. Como antigamente o rock incomodava também um pouco outros gêneros, depois veio o forró universitário que não teve uma sequência como tá tendo a música sertaneja, mas também incomodava. Eu acho que isso é normal, eu acho que isso vai da cabeça das pessoas. Eu acho que é uma mentalidade muito medíocre, muito mesquinha, em estar metendo o pau naquilo que o povo tá aceitando e o povo tá acolhendo. E só pra finalizar, eu acho que, além de tudo isso que o Vinícius falou, quem somos nós pra julgarmos é alguém... Eu acho que nós não somos ninguém pra ficar julgando o trabalho de um ou de outro. No nosso caso, a gente sempre cuidou do nosso trabalho. A gente sempre olhou pro nosso próprio brilho. Claro que às vezes a gente adquire... Tá acompanhando a tendência, né? Eu adquire experiências de outros artistas, de outros cantores, de carreira de outros artistas, pra trazer pra dentro do nosso trabalho. Mas quem somos nós pra julgarmos, assim, quem faz certo ou quem faz errado? Eu acho que, é como o Vinícius falou, o preconceito começa na cabeça do cara, da pessoa que se gosta ou não gosta. Ninguém é obrigado a ouvir música sertaneja, não. Se você gosta de rock, parceiro, não tem problema. Vai ouvir o rock. Se você gosta de axé, não gosta de MPB, não gosta muito sertanejo, não tem problema. Vai ouvir o que você quiser. Nós não vamos julgar você porque você gosta de outro estilo musical e porque você não gosta de música sertaneja. Se nós não julgamos você, por que você tem o direito de julgar a gente? Então eu acho que cada um... E cachorro morto ninguém chuta, né? Eu acho que a música sertaneja, realmente, hoje é a música que mais vem no país. Em todos os sentidos. Você pega a crawling de rádio, os sertanejos estão sempre tocando entre as 10, as top 15. As grandes festas. Nos grandes eventos hoje do país, principalmente feiras e festas agropecuárias, a música sertaneja praticamente domina a grade de shows. Outra coisa, as novelas, hoje em dia, de grande sucesso no Brasil, abordam o meio rural, o meio sertanejo. Então, é... A gente... Graças a Deus, a gente faz parte desse estilo. A gente cresceu ouvindo e cantando. E graças aos grandes nomes, que desde o começo, quando era ainda música caipira, se transformou em música sertaneja, depois de sertanejo moderna e hoje que falam em sertanejo universitário. Eu acho que é uma sequência... A gente está aqui em prol da música sertaneja. A gente tem que fazer a música sertaneja. É... Então, tirando aí, vamos supor, do início do estouro do João Bosco e Vinicius, que eu calculo mais ou menos assim, que eu vejo naquela época da música mais de mistério, de lá pra cá. É... Inicialmente começou com um trabalho mais simples, aquele negócio mais de violão. Simples. É... A gente não tinha condições financeiras nenhuma. E nem... E nem maturidade. O meu pai passava... Tanto o meu pai quanto o João, quando a gente se mudou pra Campo Grande, a gente tinha 17 pra 18 anos, isso há 12 anos atrás, a gente passou por um processo muito difícil, porque o meu pai passou por uma condição difícil financeira e o pai do João também. E nós dois, eu morava num pensionato, numa pensão, dividia quarto com um amigo, e o João morava na casa do tio dele, né? E a gente fazia faculdade, João fazia odonto e fazia fisioterapia. E ao final de semana, a gente sempre procurava estar tocando. É... Quando a gente mudou pra Campo Grande, tinha duas duplas que estavam muito fortes dominando, principalmente Campo Grande, que era João Ludo Betinho, Marco Aurélio e Paulo Sérgio. Eram duas duplas que já estavam com trabalho maduro dentro da capital. A gente conseguiu enxergar isso e se colocar no nosso lugar. A gente falou, olha, agora não tem pé pra nós aqui, a gente vai ter que mudar um pouco nosso repertório, um pouco daquilo que a gente cantava quando a gente morava em Coxim, porque a gente cantava, a gente tinha um repertório pra tocar na região de Coxim. Quando a gente mudou pra Campo Grande, o repertório era completamente diferente. O pessoal gostava muito de música antiga, gostava muito de músicas que na realidade, hoje a gente usa em projeto, como aquelas regravações que soam como música inédita. O pessoal gostava muito em Campo Grande desse tipo de repertório, e a gente não tinha isso. A gente passou a fazer no interior, os shows, a mudar o nosso repertório, a melhorar a nossa estrutura, pra daí sim voltar pra capital forte e poder bater de frente com essas duplas que dominavam o mercado. É, no nosso caso, desde o começo da nossa carreira, a gente sempre fez, nós sempre procuramos nunca tomar decisões impensadas. quando nesse fato que o Vinicius citou, a gente viu que a gente não tinha mercado dentro da capital. Aí a gente parou de ir, foi quando a gente conheceu o Euler, e a gente, nós montamos um... Um trio, né? Um trio que eram os... O Almoço de Vinicius e o Euler acompanhava a gente. Acompanhava no violão. Então, aí a gente falou assim, pô, querendo ou não, o povo de interior, entre aspas, é um pouco menos exigente que a galera da capital, a gente focou o nosso trabalho pra todo o interior do estado. Quando, uns dois anos depois, esse público do interior do estado, que já conheciam a gente, que a gente já tinha tocado em todo o estado, e a gente acabou adquirindo algumas amizades, esse público se mudou pra capital pra fazer faculdade. E a gente já tinha um barzinho que tocava lá na capital. E esse público do interior, amigos nossos do interior, passaram a frequentar os lugares que a gente tocava. E esses amigos foram chamando os outros amigos da faculdade, e chegou uma época, em 2001, 2002, que, com a graça de Deus, nós, a gente já, naturalmente, a gente já dominava o mercado dentro do estado e dentro da capital. A gente, todos os lugares a gente tocava de quarta a domingo, e todos os dias, de quarta a domingo, eram lotados os botex que a gente fazia showzinho, porque a galera já tinha aprendido... Já tinha identidade. Identidade. A música Magi Mistério já tava fazendo sucesso dentro do estado. Aí o Willer fez a Quero Provar Que Te Amo, que a gente já foi uma estratégia nossa colocar e emendar as duas músicas, porque o ápice do nosso show era na hora que a gente tocava o Magi Mistério. A gente, pô, então nós temos que vender nosso peixe. A música nossa é a Quero Provar Que Te Amo. A Magi Mistério são de dois compositores de São Paulo. A gente não tem, na realidade, um poder absoluto sobre a música. Então, vamos vender o nosso peixe. Como o melhor momento do show era na hora da Magi Mistério, a gente emendou a Quero Provar Que Te Amo pra vender... Achava que era a mesma música, mas era uma música nossa. Passou a associar diferente, né? Justamente. Tanto que depois, assim... É bom você falar, assim, música de compositores de São Paulo, que essa música até rendeu até uma dor de cabeça pra vocês depois, né? Não há de mistério, pra assim dizer... Aquela história do cara gravar a música que um artista tá trabalhando, que nem aconteceu do Guilherme pra gente gravar. É, na realidade é assim. A gente vê isso acontecendo até hoje, e isso é normal no nosso meio. Nós não temos, assim, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de ressentimento do Guilherme Santiago ter gravado. Simplesmente hoje a gente procura só se precaver um pouco mais. E na época a gente, como o João disse, nós não tínhamos essa maturidade, né? Essa leitura do mercado. Mas a gente sabia que, realmente, a música não era nossa, né? A música, na realidade, no nosso estado. Era conhecida com João Bosco e Vinícius. É, depois... Rompeu algumas barreiras. Rompeu algumas barreiras. Quando saiu, cedeu o acústico no bar. É, aquela cópia se espalhou pro interior do Paraná, pro interior de São Paulo, Presidente Prudente, pra aquela região, pra Minas. no Triângulo Mineiro. Então, assim, o pessoal se identificou com a maneira que foi gravado. Eu acho a maneira espontânea. É, um áudio bem caseiro. Bem natural. Bem natural. Eu e o João, a gente não sabia que tava sendo gravado. Foi gravado em um aparelho BMD. Mas eu acho que aquele CD, ele tem uma energia diferente. Eu até me recordo, uma vez, eu saindo de dentro da gravadora, eu encontrei o Michel. Eu falei, o Michel ainda tava com tradição. Eu falei, Michel, a gente tá pensando em entrar no estúdio e copiar esse repertório do acústico no bar. Né? A gente copiar esse repertório e lançar um CD com uma qualidade melhor. Eu falei, velho, vocês podem gravar dez vezes de novo, que não vai ter a energia que tem esse CD. Esse CD tem algo diferente. Aquela espontaneidade, né? Aquela verdade que, às vezes, é o que o público buscava realmente, que a gente tinha visto. Exatamente. Eu acho que... E você falou tudo no começo da entrevista. E o Bruno Marrone foi quem realmente... Foi o divisor de águas. O divisor de águas que acabou com aquelas megas produções, aquelas coisas grandiosas, assim, que... Que impedia os pequenos de crescer. E outra coisa, porque a gente também, acho que o Bruno Marrone também... A gente... A gente se compara também em muita carreira com eles. Eu acho que eles pensaram a mesma coisa. Eles queriam que o CD tivesse o que eles poderiam levar no show. Então, hoje a gente trabalha com seis músicos em cima do nosso palco que vivem nisso. Não existem mais... Hoje as megas produções são em termos de cenário, momentos de shows, diferente do que era antigamente, que era uma bailarina, cenário, aquelas coisas todas. Back in vocal. Back in vocal. Hoje... Metais. E a gente tem que realmente bater palmas pro Bruno Marrone. Foram realmente eles que abriram as portas pra fazer um sertanejo mais simples e objetivo. Em que você ouve hoje um arranjo de violão, o cara que tá começando a tocar no violão aí não consegue tirar. E trouxe em evidência a morte do acústico, né? Depois do Bruno Marrone, o acústico voltou a estar em evidência como hoje a gente viu ao vivo. É engraçado você até ver o ao vivo hoje, só que o CD de novo de vocês já não é ao vivo. É. Vocês meio que tomaram a decisão assim de ir contra o que o mercado apresenta justamente pra talvez fazer algo inédito que na verdade não é inédito. Porque hoje em dia tudo ao vivo vem com CD de estúdio. A gente nunca teve medo de desafio. A gente... Mesmo porque já é um desafio muito grande a gente se superar. Porque eu acho que quando você tem uma música como nós tivemos, A Chora Me Liga, que foi a música mais tocada do ano, que rompeu barreiras que a gente pode dar exemplo, como é o Amor, Fio de Cabelo, Dormir na Praça. E que a gente sabe da responsabilidade de sermos intérpretes e donos de uma música como é A Chora Me Liga. Porque é uma música que realmente consolidou o novo movimento sertanejo. A gente sabe disso. E essa é a responsabilidade pra gente. A gente tem que se superar todos os dias. E a gente não tem medo de desafio. Eu acho que somos novos ainda. A gente... Eu tenho 29 anos, o Vinícius tem 30 anos. Nós somos muito novos. A gente pode... Nós acreditamos que a gente possa ousar. Claro que às vezes temos medo. Mas é como ele falou. São 50% de acertos e 50% de erros. Então... A gente não tem medo de ousar. É por esse motivo que a gente veio com esse CD. Primeiramente assim... Vou copiando um pouco com curtição. Que a gente veio com 11 músicas inertes e somente uma regravação. Copiando que eu falo a estrutura do CD. Mas um CD totalmente de estúdio. Porque nós só temos um CD de estúdio na nossa carreira. O resto são todos ao vivo. É. Muita gente faz essa pergunta pra gente. Mas por que um CD de estúdio? Não é que a gente quer ir contra o mercado. Não é que a gente quer... É que a gente não... Primeiro que a gente não tem medo de desafio. E que a gente acredita que o nosso repertório é um repertório muito bom. Que independente se for ao vivo ou outro estúdio... É. Eu acho que a sonoridade ela fala por si só. Eu acho que independente de você acrescentar ao público naquele CD. Porque hoje a gente fala a palavra ao vivo. Mas uma coisa que as pessoas não sabem. É que todos esses CDs hoje... A maioria desses CDs hoje que estão sendo taxados como CDs ao vivo são feitos em estúdio. E depois é acrescentado ao público. Então na realidade assim. A nossa opção em não acrescentar o público foi por dois motivos. Primeiro porque a gente acredita muito no repertório. Na força das músicas que a gente conseguiu ali colher. Coletar. Eu acho que os arranjos musicais apesar de ter modernizado um pouco mais. São arranjos que realmente ficaram muito bacanas. Superou a expectativa minha e do João. E... Hoje é aquilo que a gente fala de tendência né. Hoje algumas rádios importantes no país já pedem que os artistas mandarem as músicas sempre. Que tudo chega uma hora que... Que... Um dia isso cansa. É... É tudo muito igual entendeu. Como até há pouco tempo atrás. O que você mais via era... Melodias de refrão. Copiando. Copiando. Sendo gravados em introdução. Então eu acho que... Não sou contra. A gente já fez muito isso. Entendeu. Mas... Pra nós eu acho que a gente pode mudar um pouco. A gente pode mudar um pouco. Ou usar um pouco. E eu acho que... O que manda é o repertório. O repertório tá acima de tudo. Que a reclamação sobre esse negócio do ao vivo de muita gente às vezes... Era justamente essa parte do enjoar. Porque a questão por exemplo... Tem gente que quando a pessoa é um pouco mais entendida em questão de música. Costuma dizer que ao vivo suja um pouco a melodia. Você acaba que não percebe realmente os detalhes da produção. Você não consegue acompanhar direitinho os arranjos. Tem certas coisas que quando você faz um CD ao vivo. E num CD de estudo você não percebe assim a diferença. Justamente. E você fala uma coisa que é legal. E talvez isso estivesse faltando na nossa carreira. Como eu disse. São... Somente um CD de estudo. É o segundo que a gente vai estar lançando. Até mesmo. Porque... Pra gente ganhar o respeito dessas pessoas mais entendidas de música. Até essas pessoas que julgam como um trabalho mal feito. Entendeu. Que depois que eu ouvi um CD. Que eu ouvi realmente a sonoridade de todos os instrumentos. As duas vozes na cara. Aquela coisa bem dividida. Que é o que a gente sentiu nesse disco. Eu acho que... Passam a olhar com outros olhos. Assim. Vamos dizer. O trabalho do João Mosque e Vinicius. Porque... Já faz muito tempo que nós não somos amadores. E tem muita gente que taxa nós como amadores. Taxa... Taxa... Não só João Mosque e Vinicius. Mas outros. Eu... Eu falo. A gente tem que começar o termo nova geração. É. Justamente... Pra evitar o uso do termo universitário. Só que mesmo o termo nova geração. Enxerga um certo preconceito. Porque não é nova geração. Os caras tem 18 anos de história aí. E tem nova geração. Então... É o que eu falei. O que o Vinicius falou. Então, a gente tem que fazer um trabalho para o público, em termos de repertório, mas nós temos que sentir o que a gente acha que vai ser bom para nós. Eu acho assim, eu acho que as pessoas podem falar o que querem, ouvem também, às vezes, o que não querem, mas eu acho que ninguém consegue enganar durante muito tempo as pessoas, principalmente relacionado à música. A gente vem aí durante, faz dois anos, nesses últimos dois anos, a gente fez mais de 420, 430 shows em dois anos. É impossível. É a mesma coisa você, na realidade, ir num dentista, se o cara não for um bom dentista, você não volta lá. E eu acho impossível a gente conseguir estar enganando as pessoas fazendo tanto show igual a gente faz, igual hoje você pega o Jorge Matheus, o Nona Santana, o próprio Fernando Sorocaba, entendeu? É muita gente trabalhando muito em alto nível. E é claro que se a gente fizesse, às vezes, limitasse a nossa agenda em uns 14, 15 shows, a gente chegaria, às vezes, mais inteiro no palco. Isso é fato. Porque a gente estaria mais descansado. Mas eu acho que enganar a nossa profissão, a gente, eu acompanho, às vezes, alguns programas de televisão relacionados à música, eu acho que tem muita gente boa e muita gente ruim. E é difícil, realmente, de enganar o ouvido da gente. Então, eu acho que isso é questão de gosto. Eu acho que o que seria do mundo, se todo mundo gostasse só da cor azul, não existiria as outras. Mas eu acho que a música sertaneja, hoje, realmente é muito forte. E eu acho que o maior ganho que a gente conseguiu, principalmente a nova geração, é conseguir quebrar o preconceito da música sertaneja, dela deixar de ser vista apenas como uma música rural. Eu acho que hoje a música sertaneja é uma música urbana e rural. Agora, cabe a você escolher o caminho que você quer seguir. Hoje, a gente tem a Paula Fernandes, a gente tem o próprio Vitor e Léo, seguindo um trabalho voltado um pouco mais para o regionalismo, como a gente tem no nosso estado do Almir Sata. Entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho lindo. Entendeu? Até temos, na realidade, eu e o João, nós temos a intenção de gravar um CD dessa maneira. Mas não é aquilo que a gente escolheu para a nossa vida, para o nosso repertório. A gente quer uma coisa mais comercial. A gente gosta do trabalho um pouco mais pop. A nossa vertente sempre foi essa. Eu e o João, a gente sempre procurou levar para o nosso disco aquilo que a gente pode fazer no show e levantar o povão. E essa, mais importante a se dizer, que essa é a nossa verdade. Então, sobre isso, até vocês falam que gostam do som um pouco mais pop. O CD Curtição, assim como eu vejo que o CD acústico do Bruno Marrone fez aquela quebra de paradigma na música sertaneja, mesmo na nova geração, não tendo talvez o efeito tão avassalador quanto teve o acústico do Bruno Marrone, talvez o CD Curtição tenha também tido essa função de quebrar um pouco também do paradigma, justamente por voltar com as guitarras um pouco, voltar com... e fortalecer o lado pop, que até então não estava tão forte ainda. É, mas isso aí, você é um grande fã, como nós também somos, a gente deve isso aí, claro que a nossa parceria com o Dudu Borges, que eles sabem realmente, eu sou o mais sertanejo da dupla, eu sou mais sertanejo, eu sou mais safona, viola, violão, o Vinícius já parte mais, porque os irmãos deles sempre gostaram muito de pop, ele parte mais pro lado mais pop, e a gente consegue sempre, com a graça de Deus, juntamente com o Dudu Borges e o Whaler, a gente consegue achar o nosso meio termo, e a gente tem que realmente parabenizar o Dudu, porque até os timbres de guitarra não são agressivos, que a gente, no nosso entendimento, no nosso entendimento, os timbres de guitarra que ele usa, os toques de guitarra que são feitos, não são agressivos pra música sertaneja, entendeu? Porque se guitarra não fosse associada à música sertaneja, o Zezé não tinha tanto sucesso, com o Pisca fazendo arranjo de guitarra, com aquela guitarra dobrada, que entendeu? O Paulinho fez muito sucesso, como guitarrista, toca hoje na banda do Roberto Carlos, e tocava, gravou praticamente com quase todo mundo, eu acho que música, ela quando ela é boa, ela não tem barreiras, eu sou um cara que eu cresci ouvindo de tudo, graças a Deus, desde MPB, Marisa Monte, Lenine, eu sempre gostei de ouvir Kid Abelha, entendeu? Acompanhei o crescimento, o estouro do J-Quest, do Skunk, meu irmão sempre era fanático disso, voltando pro lado, pro rock internacional, Pink Floyd, U2, Green Dance, Dire Streets, então eu cresci ouvindo isso, eu acho que tem sons e sons, eu acho que quando o Dudu, ele conseguiu extrair um arranjo musical, aquele som de guitarra, por exemplo, o timbre, de guitarra que tem a música Constelações, quando na realidade a gente recebeu a música Constelações, eu escutei a guia dela aqui, então, ela é uma música que ela já nasceu, entendeu? compidindo com o Country Rock, ela é um Country Rock, aquela música, Kate Urban, então assim, hoje a gente tem experiências, hoje, Kate Urban, tem muita gente fazendo muito sucesso, e com uma sonoridade maravilhosa, como você vai virar, vai falar assim, isso não é bom, isso é bom, o problema é o preconceito, está na cabeça das pessoas, em se limitar, porque eu uso, porque eu sou uma dupla sertaneja, eu não posso fazer isso, a gente pode fazer, a gente pode fazer tudo o que a gente quer, desde que tenha uma qualidade, e tenha um porquê, no nosso caso, a gente queria mesclar um pouco o nosso CD, esse CD em especial, entendeu? e trazer alguns arranjos um pouco diferentes, eu acho que isso pode dar certo, como não, mas a gente acredita naquilo que a gente faz, da mesma maneira, que quando a gente lançou um CD, apenas com dois violões, e duas rosas, sem qualidade nenhuma, a gente acreditou naquilo ali, e isso a gente só vai saber, se vai dar certo ou não, com o tempo, a gente trabalhando, colocando as músicas nos shows, como é o Zé do Cortição, que você falou, o Cortição também, quando a gente lançou o Cortição, muita gente veio questionar a gente, que era muito moderna, para a época, que entendeu, mas a gente acreditou, quando a gente fez o projeto, com o Dudu Borges, que foi o primeiro projeto, sertanejo, que ele fez, que ele assinou, como produtor, foi o nosso CD, por dição, e ele ainda falou, bicho, preciso dessa oportunidade, é importante para mim, estar, num CD sertanejo, quando a gente terminou o CD, antes do CD ir para as lojas, a gente ainda virou para ele, e falou assim, bicho, a partir do momento, que esse CD, cair no mercado, o seu telefone, nunca mais vai parar de tocar, e foi o que aconteceu, eu acho que o que a gente, não pode perder, como produtor, independente, qual seja, é a liberdade, dele fazer um arranjo, e a gente ouvir, e não gostar, e falar assim, não é, não é o que a gente, vão mudar, vão mudar, e a gente tem, essa boa relação, e isso a gente tem, e o dia que a gente perder isso, a gente pode procurar outro produtor, que eu acho que o artista, ele tem que estar satisfeito, o produtor, ele tem que ter uma visão à frente, mas ele tem que conseguir transmitir isso para a gente, antes da gente gravar, e colocar a voz naquele arranjo, porque o arranjo, ele é a soma, de tudo, ele é tão importante, quanto a nossa cantada na música. Às vezes a gente vê o preconceito, justamente contra o Dudu, por conta de ser também, por ele modernizar demais, e a gente vê assim, até as brigas hoje em dia, de produtores, principalmente com o Twitter, essas coisas, as brigas entre fãs de produtores, e entre os produtores em si, tem se acirrado mais, às vezes até uma certa inveja, inveja em termos, e não posso falar isso, porque a galera, depois me liga, falando que o jurídico vai me acionar, mas assim, a história que eu falo assim, por exemplo, o Dudu tem se destacado no mercado, de dois anos para cá, desde o Curdição, telefona para tocar, trabalho de sucesso, com o CD do Jorge Matheus, no ano passado, aí já era, e praticamente fez assim, que ele conseguiu fazer concursão no ano anterior, com o Ságrio, o Michel tem a mão, o Michel tem a mão, com a fudidinha, e agora, e nisso, paralelamente, tem o Pinot, trabalhando de forma um pouco mais tradicional, com o Ivan Miazato, e o Ivan Miazato fazendo o maravilloso, e o Ivan Miazato fazendo o maravilloso, só que justamente essa briga entre os fãs, o tanto que eu lutei para defender o Dudu, falar que o cara é bom, as pessoas entenderam como o cara é o único bom, a pessoa achando que eu estou falando que os outros eram ruins, não podemos esquecer jamais de um Pinóquio, César Augusto, não podemos esquecer do próprio Ivan Miazato, não podemos esquecer, porque nem deixar de ressaltar, nem deixar de falar, como o mercado está aberto para novas duplas, está aberto para novos produtores, eu acho que é uma tendência, e se o Pinóquio permanece até hoje, o Pinóquio foi produtor musical, produzir um belo CD do Guilherme Santiago, está fazendo muito sucesso, foi produtor musical de Milionários é Rico, eu acho que tudo é a tendência, o Pinóquio é o Guilherme Santiago, então, você fala o que é do cara? Tudo é a tendência do DuNuvo, é aquilo que você falou, o Dudu é um produtor novo, entendeu que apareceu para o cenário da música, principalmente da música sertaneja há dois anos, e é normal que as pessoas, que irão estar conhecendo o trabalho dele, eu acho que isso é normal, como teve uma tendência do Ivan Miyazato, há alguns tempos atrás, eu acho que isso é natural, mas eu acho que tanto o Ivan, quanto o Dudu, quanto o Pinóquio, quanto o César Augusto, todos eles são muito bons, são produtores que nunca... São artistas que não vão ficar sem trabalho, de maneira alguma, porque são muito talentosos. não, tranquilo. Vamos falar agora da Chora Me Liga, da importância da música, você já mencionou um pouquinho, o João Bosque Nício já tinha, de certa forma, um respaldo no mercado sertanejo, já tinha um público, praticamente assim, de certa forma, consolidado, mas o Chora Me Liga meio que carimbou, e como eu disse, meio que transformou o mercado, tornou-se uma música, como você mesmo mencionou, um hino da nova música sertaneja. Primeiro por ser um batidão, é uma batidão, que eu falo assim, uma música mais dançante, e uma história bem interessante, que a gente conta sempre, dessa música, é que essa música, foi a última música, a entrar no CD Curdição, a gente pode parecer historinha, mas não é, a gente, nós estávamos no estúdio, eu e o Vinícius, lembro-se como se fosse hoje, eu e o Vinícius, um do lado do outro, o Teófilo sentado aqui, o Dudu aqui, aí o Euler ligou para o Vinícius, ou para o Teófilo, não me lembro, e falou assim, cara, acabei de mandar no e-mail do Dudu, uma música aí, escuta ela, aí o Vinícius falou, abaixa aí, aí o Dudu baixou, e eu vi o Euler cantando, canta mal pra caramba, as guias do Euler são ruins, entendeu? Aí o Euler cantou, mas foi, foi automático, eu e o Vinícius, a gente olhou um para o outro assim, aí o Vinícius falou, põe de novo, tocou de novo, o Teófilo pegou e soltou de lado, porque o CD já estava muito bom e pronto, praticamente pronto, e o Teófilo pegou e soltou de lado, falou assim, cara, essa música veio para confundir a nossa cabeça, daí o Vinícius falou, não veio para confundir não, faz arranjo dessa música, essa música, é a música de trabalho, sem a música ter feito, sem arranjo, sem nada, a gente tem música que nasce pronta, quando a gente ouviu a parte A, a parte B, que chegou no refrão, eu falei, meu Deus, o que vem agora? Aí o Euler conseguiu ter a felicidade de colocar, encaixar as palavras certas, numa melodia muito, numa melodia muito boa, muito fácil de se gravar, muito comercial, a gente falou, meu, não tem música, não tem jeito, tanto é que foi a música que nos deu duas indicações ao Grêmio Latino, foi a música que fora do Brasil, foi a única música sertaneja a ficar durante dois, três meses, entre as três mais tocadas na Argentina, no Chile, no Uruguai, entendeu? Então, assim, quebrou muitos, muitos paradigmas, muitos preconceitos, ontem, quando eu fui dormir, eu estava assistindo um programa de televisão, um programa de esporte, que é o Tante, que apresenta, e estava o Junior lá, esse jogador do Flamengo, aqui um outro, outro cara que faz humor na Rádio Globo, e aquele Leandrinho, jogador de basquete, e no final do programa, uma das pessoas que trabalhava lá na estrutura do programa, na coordenação do programa, faleceu, e o Tante pegou e falou, falou aí para a gente se lembrar do Cacá, nós, todo final de programa, a gente pede uma música, a gente vai pedir uma música que o Cacá mais gostava de ouvir, que é qual mesmo o Junior, aí o Junior falou, chora, e o Tante falou, me liga, e terminou o programa tocando, a chora me liga, um programa de esporte, então, assim, até hoje, entrou, a música tem dois, dois anos de trabalho, entrou na trilha sonora da Morde a Sol, então, assim, até hoje, uma música que surpreende a gente, e que para o resto da vida, não vai ter como a gente deixar a tocar, entendi, essa é, matadeira. Vamos falar então um pouco agora, só do novo trabalho, assim, um pouco mais detalhado, tentar esmiuçar um pouco o novo trabalho, para a gente finalizar a entrevista, de uma forma bem bacana, e vocês já poderem estar com vendendo também, um beijo, falando do novo projeto, você mesmo falou que é um pouco, assim, de certa forma, uma cópia da estrutura do Curtição, bastante inédita, exceto por ser, por ser de estúdio, não ser ao vivo como foi o Curtição, e também por ter, a maioria das músicas inéditas, não apenas a gravação, aliás, aquela do João Paulo Daniel, para mim é top, top, gostava dela demais, na hora que eu vi vocês gravarem, eu falei, nossa, aqui, Léo, existem duas músicas de gosto pessoal, assim, no projeto, que é a do João Paulo Daniel, e a, o bolero que nós gravamos, na participação do Bruno Marrone, que é uma música que eu e o Vinicius, a gente já canta, mais de, sete, oito anos que a gente conhece, e canta essa música, e quando a gente mostrou para o Bruno, o Bruno chorou, ouvindo a música, na hora que nós falamos, é, você gostou? e eu falei, gostou, gostei, então, pois é, você aceita gravar com a gente, você aceitou na hora, e foi uma, e poder resgatar, ouvi o Bruno cantando bolero, a gente, nos bares, a gente cansou de cantar muitas músicas do Bruno Marrone, principalmente os boleros, aqueles antigos, que estourou a dupla, é maravilhoso, e o Bruno gostou do bolero, a gente estava na casa do Euler, tomando umas cachaça, comendo churrasco, aí por volta das três da manhã, a gente colocou a música, é, na voz, do Tony Kleber, que são nossos amigos, são compositores, o Bruno falou, nossa, mas o bolero bom demais, aí a gente, idealizou, a gente conseguiu, ver aquilo, a gente cantando junto com o Bruno, no caso da música Abelha, falando de participações já, foi diferente, foi ao contrário, a música Abelha, ela, o Euler tinha feito, a guia dela, tinha mostrado para nós, o Jorge, o Matheus, eles estavam em processo de, de escolha de repertório, gravando, eu acho que eles tinham recém terminado o CD deles, esse CD novo, e eles gostaram muito da música, o Euler tem um contato muito, tudo, a gente sempre teve um contato muito bacana com o Jorge, com o Matheus, apesar de ter a concorrência que é sadia, a gente sempre teve esse vínculo de amizade, e o Euler sempre teve uma amizade muito grande com o Ender, que é um cara, dentro do processo do Jorge e o Matheus, muito importante, principalmente, relacionado à escolha de repertório, o Ender gostou, apaixonou na música, aí o Ender pegou e falou, poxa, vamos fazer uma dobradinha aí, e a gente já estava namorando, esse lance de, quando a gente participou da gravação, do projeto de 40 anos do Chitão, e do Chororó, no Credicard, a gente lá nos bastidores, a gente estava conversando, pô, nós precisamos gravar uma música junto, o Jorge falou, pô, eu participei com o Lucas e Luan, vocês participaram aí, Psy o Beijo Melí com o Michel, pô, todo mundo está cobrando, o pessoal acha até que a gente tem uma inimização, amizade no meio, sendo que, na realidade, o nosso trabalho sempre foi, muito comparado, nós com o Jorge, e muito pelo contrário, a gente sempre teve esse vínculo de amizade, e suou que eles, a música, a gente gostou da música, o Jorge também gostou, a gente falou, poxa, só que a gente vai acrescentar essa música no nosso projeto, tem algum problema? Não, de maneira alguma, e foi assim que surgiu, com naturalidade, esse lance da participação do Jorge, e a gente ficou muito feliz, porque ter hoje o privilégio de ter Jorge Mateus e Bruno e Marrone, para nós tem um significado muito grande, porque a gente já participou no projeto do Chitão, e já participamos, e o Leonardo já participou do nosso projeto, agora falta, só falta o Zezé gravar, o Zezé e o Daniel, que nós já demos duas pedradas, já tive esse passado, e o Daniel, para mim, ele devia gravar um projeto do João Paulo, o tributo do João Paulo Daniel, gravar só música do João Paulo Daniel, com participação, do João Paulo Daniel, nós queríamos cantar umas 10, nós somos fãs demais, cada um canta umas 15, fica top, mas aí fala mais assim, das outras canções, olha, quando a gente montou o esqueleto desse repertório, você já falou das constelações, né, na realidade, assim, quando a gente montou o esqueleto do repertório, a gente conseguiu, de cara, a gente saiu com a música Tarde Mais, com a chuva, mas, tirando a chuva, que a gente já estava trabalhando antes, de montar o repertório, a gente tem uma amizade muito grande, com o Marcos Paulo e o Julián, são dois grandes compositores, compositores da chuva, e a gente conseguiu a música Tarde Mais, e o axé, que era o Paz, foi um axé que eles fizeram por encomenda, na realidade, o Euler também estava compondo, compôs a Amelha, os compositores, ó, nós estamos com o repertório, o Diego fez a constelações, mandou, e a última música desse disco, foi a música Marcas, a gente foi no casamento do Bruno, da dupla Bruno Marrone, em São Paulo, e a gente tinha, tinha sentado, perto da mesa dos meninos, do Marcos e do Bellucci, e todo mundo, confraternizando, tal, o Marcos falou assim, Vinicius, fiz uma música que é uma pancada, e eu já terminei o meu repertório, e ele sabia que a gente estava atrás de música, ele mostrou para mim, eu falei, peraí, mostra para o Vinicius, na hora, a hora que ele cantou, estava um barulho muito grande, a gente não estava conseguindo assimilar nada, nós já tínhamos tomado umas a mais também, peguei e falei assim, faz o seguinte, grava a guia dela lá no Dudu, e pede para o Dudu me mandar, aí passou uma semana, o Dudu me ligou e falou, meu Deus, tem uma música que não pode ficar de fora, ela é muito boa, e a gente precisa dela para o repertório, para compor o nosso repertório, aí foi realmente quando a gente fechou o repertório do disco, quem dá as cartas sou eu, é um batidão que a gente já tem esse vínculo com o Fabio Viana, que é um grande compositor, compositor da Boteco, Chora Peito Chora, aí a gente foi na realidade montando o quebra-cabeça, a gente foi montando o quebra-cabeça, a gente foi distribuindo os instrumentos para fazer, para compor os arranjos, a tarde de mais a gente, a música dos meninos daqui de Uberlândia, o Mark e o Mario, a música Como Eu Queria, que é a música Como Eu Queria também, eles mandaram, é uma coisa totalmente diferente também, diferente daquilo que a gente quer fazer, não acredito que era um arranjo meio gringo assim, uma coisa bem elaborada, eu acho que o repertório está bem distribuído, eu acho que tem para todos os gostos, eu acho que vai ser o primeiro projeto da nossa carreira, que nós vamos conseguir trabalhar cinco músicas, de um único projeto, porque a gente trabalhou chuva, e estamos trabalhando abelha, eu tenho a convicta certeza, que pelo menos duas músicas a mais desse projeto, a gente tem condições de trabalhar fácil, fácil, a gente quer trabalhar três, vamos esperar, a gente não sabe o dia de amanhã, a mais duas, é certeza que a gente vai estar trabalhando. A gente já sentiu também o impacto inicial desse CD, eu postei lá no blog, lá todas as músicas, que é bom que a gente, quando eu faço isso, é justamente para sentir a opinião da galera. Eu compreendo. Sim, em questão de três dias, já tinha 60, 70 comentários, justamente para a gente ver o que a galera fala. tem aquela coisa, como eu disse, do preconceito do público, antes do DuBois, que já tem um pouco forte, do preconceito também, antes da nova geração, e aquela coisa, mas a gente sabe, pelos comentários de quem entende, porque lá a gente consegue distinguir, quem entende de música, quem não entende. O joio do trio, e a gente vê que realmente, está tendo um, está sendo de certa forma, mais positivo que negativo, comparando assim com os outros. É, esses dias atrás, eu até me estressei no Twitter, mas, a gente vê que é uma pequena minoria, estressar no Twitter, ninguém faz isso? O Martins, o Martins é um... Por isso que eu não tenho. Faz bem, o Martins é um que não estressa, mas, mas assim, é uma pequena minoria mesmo, que realmente não, não tem o que fazer, porque a gente usa o Twitter, a gente usa os canais de comunicação da internet, que a gente usa para o trabalho. É. Agora, esse povo que entra lá para meter o pau, é porque não tem porra nenhuma para fazer o dia inteiro, entendeu? E entra lá para meter o pau, então, é uma pequena minoria que vive de meter o pau, se pelo menos ganhasse dinheiro com isso, não é, que seria bom, acho que nem ganhar dinheiro, não ganha com isso, porque é notoriedade. Eu acho que isso é natural, eu acho que, aí o João, a gente sempre foi aberto à crítica, a gente sempre ouviu muito. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar comigo. A gente sempre ouviu muito as pessoas, né, mas, às vezes, aquilo que a gente está se propondo, determinado a fazer, nesse momento, não vai de encontro com aquilo que as pessoas esperavam da gente, eu acho que isso é normal, isso é natural, e, ninguém é obrigado, a se tornar um, um fantoche, um objeto dos outros, eu acho que a gente também tem que estar satisfeito, com aquilo que a gente faz, a gente está vendo hoje, tantas duplas, de sucesso se separando, é, porque realmente, é, os dois não estão, intencionados a fazer, aquilo, que é o propósito para os dois, e eu acho que quando chega, nesse ponto, realmente, eu acho que é melhor separar, é melhor do que você está trabalhando insatisfeito, e, no meu caso, e do João, a gente sempre teve esse feedback, porque, tanto eu quanto o João, a gente, é muito interado no nosso negócio, a gente sempre, é, participou, dentro do João Bosco e Vinícius, sempre teve uma hierarquia, de todo mundo poder opinar, então, todo mundo tem voz ativa, dentro do nosso trabalho, é lógico que não é uma bagunça, né, mas todo mundo opina, e, os comentários, chegamos às críticas, que são positivas, e são peculiares, para aquele determinado momento, eu acho que a gente acata, e põe isso no nosso projeto, por isso que sempre, quando a gente procura gravar um CD, a gente procura colocar, aquilo que a gente tem de melhor, e aquilo que a gente está se propondo a fazer no momento. Gente, eu quero agradecer, então, só para finalizar, e o mais breve possível, para as pessoas que, como eu mexo mais com essa parte da internet, para as pessoas que têm cobrado bastante, assim, músicas, regravações, que todo mundo, eu recebi vários meses, que as pessoas falando, falando que a gente, ah, vocês são sempre muito craques em escolher regravações, as pessoas sempre falam para a gente, a gente pretende, o mais breve possível, estar lançando um disco, para todos vocês, somente de, algumas inéditas, que a gente gosta, mas, de bastante músicas de gravações, 80% de regravações, para a galera, poder realmente, relembrar, as coisas, inclusive, o acústico, barras, que realmente alçaram a gente para o mercado. Na realidade, é um projeto complementar a esse nosso, esse projeto, a gente fez um projeto voltado realmente para o mercado, e tudo está acontecendo muito rápido, a velocidade está absurda, é um projeto de carreira, e a gente está procurando, a hora que a gente tiver um tempo, é claro, a nossa vontade é se disponibilizar, e focar para fazer um projeto, mais regionalista, com 80% de regravações, e 20% de músicas inéditas, que também são músicas regionais. Quero agradecer de coração aí, a disponibilidade, a gente está ligada, aqui a gente sabe como é que é, o dia a dia, as correrias, chegar no hotel, na correria, descansar, para depois poder ir para show, mais tarde tem show do João Bosque Viníci, aqui em Berlândia, movimentação, está bem legal para a galera, sabe o que é? Ele veio aqui mais cedo, porque, ele também quer ir lá no Chitão de Chororó, você acha que eu não sei? não vou, porque eu vou cantar também, eu tenho três shows, três shows tops em Berlândia hoje, o João Bosque Viníci, o Henrique Chororó, e Marcos e Leandres, é isso aí, a galera está sem opção, está todo mundo indo para o Marcos e Leandres, já vi o show de vocês vazio lá, quero agradecer de coração, nossa vontade de estar lá com vocês também, vai ter oportunidade ainda, se Deus quiser, daqui uns dias a gente vai lançar um trabalho, vai ter participação do João Bosque Viníci também, vocês intimam Zé Zé, eu intimam vocês também, deixa um abraço aqui a todos vocês, que acompanham a Blog Nejo, eu sou um cara que sempre estou olhando, sempre estou focado em todos os blogs, principalmente falando de música sertaneja, e a todos vocês que gostam do nosso trabalho, obrigado pelo carinho, que Deus possa abençoar cada um de vocês, lembrando que daqui uns dias, dia 17 a gente lança, dia 17 agora a gente lança, que dia que vai ao ar essa entrevista hoje, é segunda, então, na terça-feira dia 17 a gente lança o disco para todo o Brasil, lá em São Paulo, e acredito que até o dia 20, já vai estar em todas as lojas do Brasil, novo CD de João Bosque Viníci, somente João Bosque Viníci, o título é esse. Dizer para a galera também, que a gente está se preparando para gravar o nosso DVD de 20 anos, às vezes as pessoas perguntam, é importante deixar isso claro, porque a gente está lançando apenas um CD agora, que a gente quer preparar um repertório bacana, um repertório legal, para gravar o nosso DVD, comemoração aos 20 anos. Já escolheu o lugar ou nada? Ainda não, ainda não. A gente não parou, porque não estamos tendo tempo. Esse aí eu quero ver. Com certeza. O outro ainda não pude conferir lá de Ribeirão, mas esse aí eu quero acompanhar, é nosso convidado. Obrigado, gente, até a próxima aí no Blog Ninja, até mais. Valeu. Valeu, galera. Obrigado, gente.